Caríssimos irmãos e irmãs, telespectadores da TV Nazaré e ouvintes da Rádio Nazaré e todos vós irmãos e irmãs aqui presentes nesta Assembleia, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram de uma maneira a qual não podem vir a igreja, que hoje possa o Senhor na sua palavra alimentar a vossa vida espiritual, dar a cada um de nós o pão de cada dia, o pão de sua palavra, que nos alimenta e vivifica a nossa história, a nossa existência. A partir das leituras propostas para a liturgia para esse 25º domingo do tempo comum, nós podemos experimentar de Deus a sua infinita bondade e a sua misericórdia para aqueles que Ele chama e atrai para o reino dos céus. Esta parábola é uma das quais iremos ter nos outros domingos também o seu desdobramento. O patrão, o administrador e a figura dos empregados ou trabalhadores. O Senhor convida a todos os momentos homens e mulheres para a sua vinha. Todos nós somos chamados a exercer na igreja um ministério. Podemos assim perceber que o Senhor olha para cada um de nós, dando-nos um valor imprescindível, inconfundível. Cada um tem a beleza dentro de si, porque o Senhor nos confiou o seu Espírito. E quando nos convida para trabalhar na sua vinha, Ele sabe aquilo que Ele já nos deu como dom, como vida. Todas as horas são oportunas para podermos viver estes dões e o trabalho para o reino de Deus. Não podemos voltar atrás e nem mesmo podemos reclamar daqueles que são chamados tempo após tempo para a vinha do Senhor. Temos a experiência de Paulo, que ele mesmo nos fala através da carta que escreveu aos filipenses. Ele, no momento de prisioninha, estava em Éfeso, prisioneiro, e por isso fala da sua angústia nesta leitura, dizendo que Cristo vai ser glorificado no seu corpo, seja pela sua vida, seja pela sua morte. Por isso ele diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Tudo aquilo que o apóstolo passa, ele passa, porque Cristo lhe deu o ministério, lhe confiou a sua graça. Ele sabe que deve, dessa maneira, corresponder ao chamado de Deus, vivendo na santidade, sendo ele portador do Evangelho, conduzir tantas ovelhas perdidas para junto do Senhor. Dessa maneira, nós encontramos o significado profundo da vida de Paulo, que para ele o morrer é lucro, no sentido de que o viver dele é para o Senhor. Mas ele sabe e se compadece daquilo que deve acontecer ainda no caminhar da história, no caminhar da igreja. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Paulo, então, encontra-se num grande conflito. Estar com Deus plenamente na glória dos céus é muito bom, Mas continuar o trabalho do Senhor é imprecedível para a renovação do reino de Deus e para a vida de cada um de nós. Podemos nos interrogar neste domingo, O que estou fazendo pelo Senhor? O que tenho feito por aqueles que mais necessitam? Já que a nossa oração da coleta diz que o Senhor resume a toda a lei no mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cristo, que lugar tem na nossa vida, na nossa existência? Nós que muitas das vezes abandonamos o caminho do Senhor, devemos recordar, é preciso conversão, é preciso voltar. Como também fala Isaías ou o Deutero Isaías ao povo que saiu do exílio da Babilônia. Dizendo e exortando aquele povo, Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Esse é o momento oportuno para a nossa vida, Quando nós existimos e quando nós podemos fazer esse processo de conversão na nossa própria vida, Reconhecendo o Senhor como nosso Deus. Reconhecendo também nossas limitações e que precisamos da sua graça para podermos viver e continuar o nosso caminho. Para atuar na vida do mundo, para que tenham nova vida aqueles que ainda estão longe. Como nos diz o Salmo 50, Quando nós nos convertemos e chamamos outros e convocamos outros para a vida do Senhor, Também ganhamos a vida. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus que é generoso no perdão. E aqui então conclui o profeta Isaías. Então meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos e meus caminhos estão acima dos vossos caminhos. Como está o céu acima da terra. Como distante é então o caminho do Senhor do nosso. Devemos então nos humilhar diante de Deus. Ter a palavra de Deus como aquele guia e instrução para a nossa vida. Para podermos ter uma vida nova. Os pensamentos de Deus e os caminhos deles são tortuosos. Como também nos diz hoje tomando o bispo, o cardeal Van Tuan, o nosso acerbispo. Quando cita ele na pregação que fez no ano jubilar de 2000. O Senhor tem caminhos diferentes e pensamentos diferentes dos nossos. Critérios diferentes dos nossos. Não podemos corromper o pensamento e o caminho do Senhor. Se quisermos chegar no reino dos céus. Devemos então perceber aquilo que nos convida o Senhor. Paulo a seu tempo reconheceu que precisava continuar no seu caminho de evangelização. Mesmo ele querendo já a morte. Porque achava possível estar junto de Deus. Aqui nesta parábola que nos apresenta o evangelista Mateus. Nós temos o critério do Senhor ser bom e justo. Ele chama a todos os tempos a cada um de nós a trabalharmos para a sua vinha. E nos dará a recompensa que é o reino dos céus. Não podemos reclamar dos outros que chegaram antes. Ou ainda aqueles que chegaram antes reclamar de nós. Em todos os tempos o Senhor deu a graça para aqueles que o chamam. Então os apóstolos foram os primeiros. Maria teve essa grande graça. Com certeza ela intercede por nós nos céus. Como também o nosso patrono São José. Para podermos chegar na glória eterna. Aqueles que sabem da novidade do reino dos céus. Intercedem por nós. Nós o que fazemos como caminho? Estamos esperando o que? Para vivermos a novidade desse reino. O Senhor dará a recompensa. Sua graça. Trabalhemos para chegarmos no reino dos céus. Não para termos a recompensa aqui e agora. Porque aqueles trabalhadores da vinha, sejam eles penando o suor, penando o cansaço, penando o sofrimento, alcançaram a vitória. Nós que talvez não fadiguemos nem tanto, podemos também chegar ao reino dos céus. Devemos sim corresponder a palavra de Deus que nos convida a uma vida nova. Tenhamos então atentos nesta semana, sempre os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração. A esta palavra que podemos retomar e meditar. Possamos então escutar o convite do Senhor. E de vós também para a vinha. E de vós também para a minha vinha. Sede pertencentes ao meu reino. Trabalhemos com entusiasmo, com atitude na vida da comunidade. Para sermos também contados entre os eleitos, entre os primeiros do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.